Dizendo a verdade Dizendo a verdade A essa vã criatura Decisa no mal, indecisa no bem Sempre buscando venturas E sempre à procura das dores também Com todos os desejos Pecados, receios Rancor e arquejos Do animal que gargalha E que traz na boca rugidos de beijos Mas dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade A esse gênio esboçado Essa criança louca Esse filho da dor Que foi capaz de erguer No lodo a voz louca e um canto de amor Enquanto geme e chora Mata e mente Acusa e defende Deixa ficar pra trás Na sua jornada Na sua jornada Uma canção de glória Dizendo a verdade Somente a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou Mas dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Eu quero ser o homem que sou Assim, da maneira que eu sou Esse gênio esboçado Essa criança louca Esse filho da dor Que foi capaz de erguer Do lodo uma voz pouca E um canto de amor Enquanto geme e chora Mata e mente Acusa e defende Deixa ficar pra trás Na sua jornada Uma canção de glória Mas dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Somente a verdade Dizendo a verdade Graças a Deus! Graças a Deus!